Fala Nação Rubro Negra, isso aqui é Flamengo. Vem chegando no canal Flá Tavares, se inscrever no canal e é claro, ativando o sininho das notificações. É Nação Rubro Negra, o empresário do zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, está em Portugal e tirou fotos no estádio do Benfica. Então, ouça um alvoroço nas redes sociais, a torcida está se perguntando, Léo Pereira vai sair do Flamengo e vai para o Benfica de Jorge Jesus? Então, galera, algumas pessoas tentaram contato com o empresário do jogador, mas ele não quis se pronunciar nem conversar sobre nada sobre essa questão. Lembrando, vou recapitular aqui, que o próprio Benfica, na realidade, a imprensa portuguesa estava cravando, tanto o Bruno Henrique, como o Gerson e também o Léo Pereira. Então, o empresário dele lá em Portugal, é para abrir o olho. E eu queria saber de vocês, faria falta se Léo Pereira saísse do Flamengo? Sim ou não? Vale salientar que Léo Pereira tem errado bastante, mas também alguns jogos acertaram. Mas eu queria saber a opinião de vocês, faria falta Léo Pereira no Flamengo ou não? Deixe aqui no comentário do vídeo, estamos juntos, galera. Vamos falar agora, na ação Globo Negra, sobre Rede Globo e a Tainer. A Rede Globo que botou na justiça para a Tainer não transmitir jogo de Flamengo e Coritiba, que ia ficar sem transmissão alguma, porque a Rede Globo de mimimi de novo não ia transmitir. E também entrou na justiça, a Globo, para que a Tainer não transmitisse, mas a Tainer venceu, porque a juíza não aprovou, não aceitou essa questão da Rede Globo. Então, a Rede Globo queria o quê? Não transmitir, nem que a Tainer transmitisse. E agora a Tainer pode transmitir os clubes delas, que têm contrato, e também os clubes do Brasileirão que têm contrato com a Globo. Ferrou a Globo, cara! A Globo daqui a pouco vai falir dessa forma aí. Perder tudo, já perdeu o Brasileirão, não, desculpa, já perdeu a Taça Libertadores da América. Quer perder o Brasileirão também? Não vou conseguir entender a Rede Globo aí, mas o Flamengo não perde nada com isso, tá? E o Flamengo está estudando aí, pagar essa multa recisória com a parceria do Brasileirão, e pagar essa multa aí. Vamos ver o que vai dar. O Flamengo hoje é um time que está com um patamar elevado, vamos torcer que tudo dê certo na Ação Rúgula Negra. Tamo junto, porque isso aqui é Flamengo.